Relembrando, na sessão passada vocês chegaram a Marcos Pana, no México, e enquanto vocês visitavam o Museu Regional de Antropologia Carlos Pé de Ser Câmara, que isso tem um nome muito grande, vocês descobriram que tinha um sinal de uma chave próximo, e esse sinal de uma chave levou até um cérebro crustaciano, uma criatura que tem alguma origem astrópode e tem um cabeção. Falando com ele, vocês descobriram mais um pouco sobre os relógios, e sobre quem está por trás do controle dos robôs que estão atacando vocês, e além dessa explicação ele deu uma melhorada nos relógios de vocês, para vocês conseguirem combater o grande vampiro, que é o vilão da nossa história, que vocês não sabem o nome ainda, vocês só sabem que ele está unido com os malditos, esqueci o nome da raça, sapo ou cinza. Galvaniano, caralho, esqueci da porra do Galvaniano. E agora vocês estão indo para a raça, para continuar a viagem de vocês. Alguém quer fazer algo importante? O Galvaniano, ele vai ficar, ele vai pegar o celular dele, vai colocar nas notas, galvanianos não são o que eu pareço responsável, eles são mais, eles são maiores e mais lá, da próxima vez que vai dar uma larga tija. O homem que não sabe diferenciar um alienígena de um lagarto. O Lua é burro, você tem que entender isso. Para ser justo, dá para entender, ele não sabe diferenciar um alienígena de um lagarto. Onde, quando ele viu? Exatamente, você foi reforçada. Ele já viu o... Ele já viu o Lua alienígena? Na verdade, não, não viu. Eu pensei que não, mas não, você se safou dessa, você se safou dessa. Ele tem todo o direito de não saber. Ele tem todo o direito de não conhecer. Sim, sim, galvanianos ou... ou... cronossapianos, não, cronossapianos não, p***, senão eu vou te lembrar. Cadê aqui, achei. Enquanto vocês... estavam embarcando a sua viagem, o relógio de vocês saiu piripipipipipipipipipi. Alguém ligou para mim, Bianca. O que pode ser essa hora? Vamos ver. Eu saí da Bianca com o treino em movimento. Sim, sou eu, bola de fogo, né? E o calor tá de matar. O Piripipipipipipipipipi apontou que numa... numa cidade, a 700 quilômetros distância de onde se estão agora, caiu uma chave. É, chega assim, então, é, oi, oi, caiu os 700km daqui, você acha que vale a pena? Bem, o Aileen lá falou pra gente pegar o máximo que conseguisse. Hum, então acho que ir o mais rápido possível seria bom, né? Oh yeah! Eu não quero tomar multa. Oh yeah! Daí, derrotados. Você pode tomar multa se você sair voando? Análise. Eu posso ser preso se eu sair voando por invadir espaço aéreo? Não, se você estiver em cima de um Querson. Aí todos nós vamos ser presos porque nós andamos com um Querson. Pera, faz sentido. O avô, ele só vai e começa em direção ao negócio. Vocês estão viajando de noite, vocês podem dormir ou viajar acordados. O avô de vocês está lá com um copinho de café. O Noah, ele pergunta se tem algum café que ele possa fazer pra ele, pra ele poder viajar com o avô. Tem a cozinha ali, é só lá e fazer. A Bia, de repente, percebeu que voar de coerção é proibido. A Bia tendo a realização. O Noah fez cafézinho, porque ele vai ficar acordado. Bianca, Beatriz e Ana. A Bia tende, ela só subiu na cama. Ela só foi lá e entrou na cama, agora tá olhando pro vazio, resumindo. O fundo da cama da outra Bia. E você, Bia, com I? Bia 2. Não, é porque não pode se definir quem é 1 e quem é 2. Só tem uma coisa que pode fazer numa hora dessas. Começa a ver filme no celular. Ok. E Ana, o que você vai fazer? Mime. A única pessoa com... Com amor próprio ao seu D2 de cura. Cara, deixa eu ver meu D2 de cura rapidão. Então, quem mimiu, no caso, Ana, Beatriz e Bianca... No caso, Bianca, você só vai curar um, não sei se tá com o life, porque você ficou o tempo acordado. Ok. Ana e Beatriz podem tacar o D2, caso vocês precisem curar algo. Eu não preciso. Você tá com lesão, Beatriz? Deixa eu ver. Não. Por incrível que pareça, não. Dessa vez... Dessa vez, não. Você escapou. Só uma pergunta. A gente agora tá curando 15 a cada 5 minutos, né? É, vocês tão ganhando 15 a cada 5 minutos, não me engano. Ok. 15, pessoal. 15 de energia. Medigal, vim, vim, vim. Aviso no chat que eu vou avisar, senão eu vou ficar a cada 5 minutos... Opa! Opa! Ah, é só porque eu não lembrava. Não, sim, sim. Só pra não ficar toda hora... Falando, tá ligado? O No, ele passou a viagem conversando com o avô pra não deixar o avô No sozinho. Vocês foram indo tomando... Tomando cafezinho. E enquanto você tava indo, o avô ligou pra uma pessoa. Depois de ligar, você vai perguntar pra quem era? Sim. Vô, pra quem era essa ligação? Calma, eu esqueci de pensar no nome. Filho da puta. Eu não esperava. Não, é porque eu pensei em tudo mesmo nome, tá ligado? Josias. Eu não quero usar um Josias. É, NPC é um pouco mais legal, eu não quero que tenha o nome de... De... Jorge. Bernardo. Porra, Bernardo. Ok. Eu liguei pra um amigo meu que trabalha aqui no México, pra uma região próxima. Ele se chama Gael. Ele vai oferecer estadia pra gente, qualquer coisa que a gente precisar. Ah, que massa. Temos estadia. O Noah, ele olha pra trás, ele meio que sussurra assim. Temos estadia, pessoal. Todo mundo dormindo muito forte. Exatamente. Ele percebe que todo mundo já dormiu. Aí ele fica conversando mais com o avô, pra não ficar na solidão. Vocês vão conversando, e pela manhã, vocês chegam... Eu esqueci o nome da cidade. Em Xichen Itza, México. Caralho, nomes foda. E vocês estão usando o... Vocês estão indo para o templo Kukukan. É onde o Gael, o amigo do avô de vocês, trabalha. Achei a imagem. Quando vocês chegam lá... Vocês são recebidos pelo Gael. Um homem... Que é um pouco mais novo que o avô de vocês. Com uma mecha bem branca, assim. Mas o resto é mais pintado. Você vê que ele... Ele pinta o cabelo, mas ele gosta de deixar aquela mecha branca pro estilo. Ele tem uma barbinha ral. E ele está lá. Quando ele encontra o avô de vocês... Eles se cumprimentam bem alegres. Parece que são amigos de longa data. Só que vocês não fazem ideia de quem ele seja. Então vocês estão lá de NPC, tá ligado? O resto do pessoal está acordado? Tá, vocês chegaram, ele acordaram. Vocês e vocês já estão... Um tempo. E o Gael fala que vai levar vocês até a casa dele... Até o lugar onde ele trabalha ali perto. Que dá pra tomar caca da manhã. O Noah vai buscando o Largatixa. Largatixa não. É, você entende o que eu queria dizer. Noah, qual é a chance de você achar um alien minúsculo aqui? Ele ficou triste depois dessa. Vamos ser realistas. Você perguntou pro Noah ou pro cara? Pra tu, né, cabeça. Noah, qual é a chance? Você perguntou pro... Não, não, eu falei esse nome, mas querendo falar com o Gael. Eu chamou, viu, abaixo do Noah. Bom, talvez pequenas. Mas nunca é impossível. E ele faz um Big Brain. E você diz? Ok. Quando vocês estão tomando café, o avô pergunta sobre se aconteceu algo estranho além do meteoro cair. E o Gael fala que parece que alguma criatura ficou andando durante a noite, por perto do tempo. Perguntinha rápida, Sr. Gael. Perguntinha rápida, Sr. Gael. Ele pareceu um cogumelo? Não. Por que ele parecia um cogumelo? Ele fica meio confuso. É uma longa história que envolve um robô cogumelo irritante. O Noah, ele pergunta qual era o tamanho dele. Não, eu não cheguei a ver. Eu só soube que algo aconteceu. Que uma criatura estava preambulando por aqui. Alguns vigias perceberam que tinha outro bicho. Mas não descreveram bem. O Noah, ele pensa que é um galvaniano. E ele fala, malditos galvanianos. Você realmente, você realmente agora tem alguma coisa contra galvanianos, né? Exatamente. O cara enganado falou que agora a gente obedece. E olha que você nunca chegou a ver um. É o que me preocupa mais. Precisamos de conhecimento. Algo que eu não tenho. Beatriz e Ana querem fazer algo? Hum, eu não. Estou só lá ficar seguindo a Bianca. Ver o que ela está fazendo. Você vai fazer algo, Ana? Em específico, além de comer? Toma um copão de café daqueles bem grandes. Ok. Ok, Ana não dorme hoje. Vocês se alimentam e depois vocês vão passear pelo tempo. Enquanto o Gael explica que esse bicho sumiu assim que começou a amanhecer. Então provavelmente ele é noturno. Então vocês podem aproveitar o dia. Porque de noite é o horário que ele vai aparecer. Provavelmente. O Noa, ele já está no quartinho, o Noa? Não, vocês estão passeando pelos tempos. Ah, tá. O Noa, ele vai meio que fazendo uns agachamentos aleatórios. O homem que tinha problemas psicológicos. O homem que desenvolveu um ranço por galvanianos que faz que ninguém pode explicar. Nem mesmo ele. Será que ele sofreu lavagem cerebral? É, foi o discurso do cérebro Custaciano. Ele foi muito bom para levar mentes fracas. Mentes fracas. Todo mundo olha para o Noa, realmente. O Noa, ele continua ali. Não embala o maldito. Ok. Vocês querem fazer algo durante o dia? Eu coloco a mãozinha na mão do Noa e falo. Tá bom. Tá entendendo. Pode parar agora. O Noa, ele para. Aí ele fica na cabeça dele. Maldito, galvanianos. Isso já está virando uma obsessão. Eu chego assim e faço uma coisa que nenhuma pessoa sana deveria fazer para uma criança. Mas todo mundo faz. Eu dou o celular para ele. Vai, pesquisa besteira na internet. É melhor para você. Ele tem o próprio celular. É por isso que eu dei o celular dele. Faz tanto que eu tiro agora. O Noa, ele abre o TikTok e fica vendo vídeos inúteis. Volta o dia galvaniano, volta. O Noa, ele fecha o TikTok e ele para com a obsessão por um breve momento. Ok. Vocês aproveitam... Perdão, 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 perdão. Biana, querem explorar os templos? Vamos. O Noa, ele vai também. E ele só pensa, vai que a gente acha que a gente está olhando por aí. O Gael, ele entregou o cartãozinho para vocês porque vocês têm acesso liberado para entrar onde não pode normalmente. Enquanto ele ficou conversando com a gente está conversando com o amor de vocês. Ok. A chave está no templo, né? Não, você olha o sinal da chave e está na floresta próxima, mas não no templo. Em movimento. Eu olho para a Bianca, eu olho para a floresta, eu olho para o sinal da chave. Então, você quer ver, quer sondar a área? É isso mesmo? O Beatriz não sabe. Calma aí, eu estou buscando aqui, rapidão. Prioridade, o Charisky. Quando vocês veem o Noa, ele já está indo na frente. Maldito, calvonianos, maldito, calvonianos. Então, o Noa está na frente, né? Eu mando uma mensagem para a avó avisando que a gente vai sondar a área rapidinho. É, o avó começa a correr, pegar a vedkit e tudo. Ele fala para vocês não irem muito à floresta, porque vocês não sabem o que estão enfrentando. Então, não é bom vocês irem atrás dos bichos. Ok, dessa vez o Banco é responsável e evito que a gente entre em combate desnecessário. Arrasou cinco segundos depois, eu com um galho batendo na criatura. Ok, joga uma tensão, todo mundo. E aí, eu percebi que a ordem foi para o espaço, mas é isso. Foi para o espaço mesmo, pelo contrário. Caralho, vocês foram horríveis nesses dados. Acho que a Beatriz salvou. Quatorze. Pode não ter salvado, podia ser quinze. Deixa eu tocar um dado para ver. A gente vai tomar sneak ataque pelas costas. Ok. Beatriz, você percebe que tem algo rondando vocês? Eu só chego assim, aproximo um pouco da Bianca meio disfarçada e eu falo assim, meio de cantinho assim. O professor falou para a gente não ir lá, né? Ele nunca falou sobre ele vir aí para nós. Pode ser uma ótima ideia a gente voltar, né? Beatriz olha confuso para a Beatriz. A gente não sabe exatamente o que a gente vai estar enfrentando dessa vez, Bi. Ah, mas ele está bem ali, mano. Aí eu aponto para onde eu senti uma coisa na última vez. Enquanto você olha e vejo absolutamente nada. É a natureza. É a natureza. Ok, então. Beatriz finge que eu não vivo nada, então. Não, calma. Eu sei que você... Não, aquilo... Por isso que eu falei do nada. Pode ser uma boa ideia a gente voltar. Em voz alta. Aí, aí. O amor, ele olha o sinal da chave. Na hora que você vai olhar o sinal da chave, todo mundo taca um D20 com a tensão negativa. Ah, minha tensão já é negativa, então eu posso... Então eu ponho menos um? Não. Menos dois? Quanto é a sua tensão? Menos um. Então eu mantenho só menos um. Chido. Pera, se a tensão dele é menos um, fica mais um. Não, não. Não é assim que funciona. Tomou eles, tomou eles, tomou eles. Geraltomou eles. Sim. É, né? Dezoito com a tensão negativa. Caralho, né? Agora você sabe que eu enfrento contra o Echo, Echo, maldito. Grande send de dano. Minimo. Vocês estão, cara, quando você vai olhar a Noa, vocês só veem um grito, alto pra caralho, como um uivado, explodindo assim, como se fosse uma onda de som, que dá dano em todos vocês. Sete de dano. O Noa, ele olha isso, ele fala, malditos campanhas, ele... Vocês não sabem onde tá a criatura, ela continua tipo o Sneak. Ela não se apareceu. O Noa, ele vira o Echo Echo. A gente virou a cueca, porque ele virou a cueca. Ele vai combater a tempo. É o Echo. Atendi depois. É o Echo Echo, velho. Virou a cueca. Deixa eu somar quanto de energia a gente ganhou até esse momento, então... Perdão. É... Eu abri a porra do Microsoft Logia. Passou 10 minutos, então mais 30 de energia, se vocês somaram naquela hora lá que eu tinha falado. Mais 45, se vocês não somaram nada. Legal. Legal, tem que quantificar a energia. Posso lutar. O Green Crocodile. Qualquer coisa. Ai, ai. Vocês vão se mandar e lutar, né? Só tem uma coisa que a gente pode fazer nessas horas. Quem é que é o nosso melhor rastreador? Eu. Ah, todo mundo tá com lesão no tipo. Todos. Acabou, então. Aquele momento que eu lembro que é só o único que você... Calma, todo mundo que sabe a linguagem de sinal, só eu e o... E o nó, por algum motivo, entende. Acho que só vocês dois. Não, mas a gente tá surdo ou a gente tá surdo? Não, vocês tão com lesão no ouvido. Aquele pinho. A escuta. Ainda bem que eu não tenho só mais ataques de fogo, né, galera? Pra poder atacar na floresta. Tá, vocês vão no combate, então. Ataca Road de destreza. Quatro pro bicho. É, Ana, pode atacar. Destreza. É, ela começa primeiro. É verdade, ela automaticamente é primeiro. Se foda. Uh, eu tô primeiro que o F. Sou depois do bicho, hein, galera. Logo depois. Logo ali atrás, ó. Ali, ali. Ali, ó. Ali. Ali. Preocupa não, pessoal. Logo ali. Vai, Bianca. Ó, o Rosado toma merda. O melhor foi sete até agora. Vai, Nua. O melhor foi sete, que foi um 3D6, velho. Eu tirei sete também. Uhum. Um 3D6 e um, sei lá. Ok. Ana. O que você faz nessa situação? Eu não sei onde tá o bicho, né? Não. Ninguém tá. Pode procurar. Caso que. Eu vou ativar, achar o suporte lá do ninja, amarelo. Caçar o bicho. Vai tentar achar ele, pode tacar o atenção. Com menos um, porque você tá com lesão no tinta. Menos dois. Mas é menos um, então é menos dois. Então é menos dois, no seu caso. Doze. Você viu o bicho... Não, você acha que o bicho tá mais à sua direita? Sem informação precisa. Você sabe que tá mais à direita. Eu falo uma palavra-chave como direita. O que? Bianca. Você escutou o nome direita, Danana. Eu olho pra direita. Você olhou pra direita. Poderosa. Só tem uma coisa que pode fazer nessas horas. Aquele que não tem mais paz de espírito. A gente chama o leão. Ok, sim. Fala com o leão. Eu aponto pra direita. Você vai deixar o leão pra defender ou o leão vai atacar o bicho? Eu prefiro ataque. Então pode atacar com o leão. Eu dei 20 mais um de força. Que acho que ele tem força e velocidade. Eu vou usar igual o psônico. Ok, então não precisa. Então, nesse caso, minha tensão vira negativa. Pode tacar ali. Qual é o estado ativo, só pra lembrar? Ele usa... Ai, que lindo, ele usa tensão. Meu pau, não sou a mão. Tcharo. Oh, não. Suas feitiças não funcionam em mim. Eu sou invencível aí. Eu sou invencível aí. Sobre o leão. Taca o dano logo, caralho. Puta, 19. Não tirei o corpo. Por que eu taquei esse dano? Não sou nada, puta. Pode tacar o dano. Eu adorei aquele que não tem mais paz. Só invocado pra tomar no cu. Ok. O bicho... Na hora que ele toma ataque, ele já avança pra cima do seu leão. E vocês conseguem ver ele. É uma espécie de lobo humanoide. Oh, shit. Oh, shit. Ele agarra, tipo... Ele pula na cabeça do leão e só vê ele abrindo a boca dele, dividindo em quatro. E ele vai dar um grito em direção a todos vocês. O eco é imune, chupa. Você é nesse caso, parabéns. Você não toma alguma petição. Muito poderoso. Qual que eu... Aqui, gente. Acho foda que é meio que eu fiz a edição. É meio que eu fiz a edição que tomar dano de som. Porque, tipo... Quanto mais dano você toma, mais resistente você fica. Que você vai perdendo a edição. Exato. Taca aí... Ah, não. Foi... Você vota um Beatriz. Tomou-lhes. Bianca. E o leão. Não sei se é o leão. O pior que eu sou quem mais me fode... É tio Anderson. Ele é um lobo. Tá aqui. Ah, você voltou já? Pode tacar o dado, por favor. E... Atenção. Atenção. Com... Negativo ainda. Ah, eu empatei com a criatura. Tá tudo certo. Ok. Ok. A Ana vai esquivar. O leão vai esquivar. Eu empatei com... Ele não é imune? O leão não. Ah, é verdade. O noé. Desempate, Bianca. Pro teu. Ele não ganhou 17 já. Não, era do leão aquele. Puta. Que dado horrível. Como é que ele tirava zero? Então, quem tomou dano foi só a Beatriz. Não adianta, amiga. Não deu no segundo do país. Ela deu atenção alta. Eu acho que... 13 de dano, Beatriz. Acho que pelo Lobão ser um lobo, ele toma dano dobrado de audição, né? Toma. Igual o leão. Tomaria dobrado. Ele dá o... O disparo. Então a criatura levou dano dobrado do rugido do leão. Yeah, heavy point. Eu esqueci disso. Obrigado. Eu esqueci que o rugido do leão é um rugido. 200 de quê? Eu vou dar o rugido. Eu esqueci que o rugido é só... É porque eu raciocinei com o rugido de... Do Steven Universe, que é meio que uma onda, tá ligado? Como se fosse uma coisa de energia, não um som. Aí eu buguei. Beatriz, 13 de dano. Beatriz, você está temporariamente surda. Surda dá o quê? Você não está dando porra nenhuma. Tipo, menos 2 de atenção, menos 4, menos 5. Se tu vai fazer algo que envolve escutar, você está fodida. E suas percepções estão zoadas com menos 2. Ok. Está com constrição, Beatriz, para ver se você não está... Se você vai conseguir fazer movimento. E o lobo pulou de novo para a floresta. Para o mato. Espera. O bicho atacou duas vezes e está fugindo agora. Ele não atacou duas vezes. Ele pulou, não deu dano. Ele só pulou em cima para gritar e deu para trás. Foi movimentação. Beatriz, como você tirou 2 na Constituição, você vai perder esse round. Está com muito... Aquele zumbido quando você começa a... Zumbido de... É, exato. Está muito alto e você está, tipo... Doendo para caralho. Pensa para o lado positivo, agora eu não estou mais não. Yes. Cala, sabe o que seria ótimo dessa chave com eco-eco? Vai, Noah. Eu ficaria imune ao que eu tomaria dobro de dano. É. Vai, Noah. Ah, tá, sou eu. O Noah vai fazer um clone. Agora eu vejo o clone atacar, né? Aham. Ele quer usar uma explosão sônica. Está com sorte. Ó, Q. Qual é a minha sorte? Menos um. Exato, porque você esqueceu de analisar onde está o bicho antes de atacar. Ok, sua sorte deu bom. Pode tacar dela para atacar mesmo. É, fica quanto mais... Um, mais três... Tá, mais três. Quase. Eu tenho chances, mas minhas chances são poucas. Espera aí que eu escrevi tudo errado, comando. Eu que estou caindo ou é outra pessoa? O Abreu. É outra. O Abreu está... Ele entra e sai no mesmo segundo. Tomou, eles vagabundam. É, sempre a sorte é abrir no cu para o Ciclo. Adeus, nada a sorte sorri para mim. É isso que eu aprendi com Inazuma Leve. Chora. Caralho. O meu... O meu clone eco-eco, ele dá um... No... No nada. Na floresta. Mas não surte efeito. Ok. Caralho, está foda. Ana. Está engraçado. Ana. Sou bem. Está tudo bem, Abraão. Com certeza não. Meu Deus, brother. Me mandaram oitenta... Dos trezentas mensagens no zap por causa de uma foto... Ah, vai. Vai tomar no... Continuando. Ana. Eu? É, você. Your turn. Ele está no mato. Ai, que perdeu. Sei lá, vou tentar... Foi só eu que vi ou ele apareceu? Aí ele apareceu, deu grito e voltou para o mato. Você não viu ele, você foi na cagada, não. Ah... Ah... O que você vai fazendo? Você vai... Eu não sei, tipo... O bicho é tão mato, certo? Você pode encontrar ele de novo. A gente vai ver alguma coisa... Ana-chan? Vai fazer o quê? Quer ver o mato. Ih, morri de novo, que se foda. Morreu não. É que eu morri rápido e voltei. Não, eu ouvi tudo o que você falou, velho. Não, não. É porque pra mim... O bote da música morreu, assim. Aí voltou. Precisamos de 5 segundos. O que você faz, Ana? Vai procurar o bicho de novo? É. Não consigo mais atacar de perto mesmo. Então, atenção. Pode atacar o dado. Com... Negativo porque você tá... Negativo não. Com dor nos timpaninhos. Achei nada. Tô cega. Além de surda, ficou cega. Ok. Bianca, mesmo não estando entre nós, a gente espera ou... Faz o quê, rapaziada? Segura aí. Vou pegar o outro fone, que me deixa sufo. Mas eu... Tamo te ouvindo, tamo te ouçando. Alô? Alô? A gente tá ouvindo. Eu tinha tirado o trabalho com o headset, só que me queria resolver o que eu não vou dar de vez. Alô. Agora você tá lá ou não? Lá? 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 Deu do lado da esquina. Deu uma volta ali. Impressionantemente, Eu tô sempre fudido, só que hoje quem tá fudido é o Abreu, com o microfone, essas coisas, não a Duda. Me larga. E eu ainda acho que é esse cara, vocês vão ficar explicando minha irmã só. Pequenos detalhes. Eu acho que ele é igual. Já tomo acostumado com o teu irmão do Abreu. É o seu turno, Bianca. Eu tô com dano... Ah, não, pera, eu desviei do golpe. Yes. Fico belo e tranquilo. Tá bom. Eu tenho que chegar a sorte, né, pra ver se acerto ele. Se você não for procurar ele, sim. Se você for procurar ele, aí você não precisa roubar a sorte. Então, minha avó. Eu subo no leão e a gente vai procurar ele. Mas que ideia de giriro! Pois é, a base... Verdade, não, é verdade, a base do leão e eu mando ele procurar. Não, 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 você mandou a ação, não vai retornar agora. Ah, então vamos. Ah, então a gente vai em cima do leão. Tá com uma sorte, Bianca. Vocês veem a Bianca subindo o leão e entrando no mato. Yes. É isso aí. Qualquer coisa o leão começa... Time foda. Sabe qual é o leão a partir e tudo? O quê? Eu ainda não posto de nada, se derrubar. Exato. Você foi cauterado como exatamente como queria. A metade da vida. Ok, a sorte sonhou pra você. E de algum jeito, você achou o bicho. O bicho tomou até um stun depois dessa. O bicho ficou caralho, o capa, você é brava, como? Fica a ponto pro leão. Fica a ponto pro leão golpe fônico. Fica a ponto na direção do lobo e fala pro leão golpe fônico, filho, vai. Obliterado. Mamei pra caralho. Pode tacar o dado. Pode tacar o dado vezes os dois, né? Ia meter, não? 28. Quais tava de vida? Uff. Pera, foi só o Abreu que deu o dano? Como é que o Abreu virou nosso meio DPS, pessoal? Quando o suporte tem um leão pra ser o DPS do time. Você derrota o lobo. Ah, eu vou ver. Eu vou catar a chave dele. Começa que tem chave pra catar, na verdade. Tem chave pra catar, sim. Não tem imagem porque ele é coffee coffee, mas a gente finge que tem. Olha a imagem, olha a galera. Olha, tá vendo? Que bonita. puta foda. Eu cato a chave e volto pra onde tá o grupo. Ainda montado no leão. Cês veem a pessoa com a ideia de ele voltando com a chave na mão. O nono, ele fala... O nono, ele fala... Me dá a chave, vai combar muito bem com o eco eco. Eu te dou uma chave em troca. É, pode só ficar com a chave. Pode só ficar com a chave. Depois disso, eu pego a irmã, eu pego a irmã surda e ponhar ela em cima do leão e vou até o avô. Vamos lá, povo. Putz, temos um avô pra achar. O nono, ele se destransforma, pega a chave, coloca no coisinha dele e ele fica tipo que é precioso. Aí ele fala... Quando a bola abaixar, eu te dou a chave. Quando a bola... Então... Ok. Vocês saem de lá. Eu vou avisando. Como a irmã meio surda, vocês saem lá gritando do mato, diga esse passado, vocês estão meio surdos. A Biazim não está escutando o grito, ela está olhando sereno para a frente. Eu olho para todo mundo. Eu olho para todo mundo, meio confuso. E meio surto. Você tomou o primeiro também, Piazim. Eu sinto o pé no do leão quando todo mundo gritar. O leão olha e ele está tipo com uma cara de... Alô? Oi. Alô? Eu acho que a internet dele... E o leão. É que o do... Vocês saem gritando em cima do leão com o leão com aquela cara de porquê do da cruel. E vocês... Ah, vão de encontro com o avô de vocês? Eu não estou nem gritando, porque eu não consigo nem ouvir minha voz, então estou só calado. Já está serena para a frente, olhando. Tipo, com a cara de o que está rolando. Eu não sei. Eu só preciso de um pouco mais de energia para poder curar. Quando você chega eu avôo de vocês e eu avôo de você e falo, então, leão, né? Em público? Ah, eu desfalo. Eu fumo o leão. Não, eu estou com a mão na cara, assim, pensando nas atitudes dele. Foi, irmã. Desculpa. Está aparecendo... desaparecer o caminho mais fácil. O No, ele ainda está com lesão no ouvido? Então, não é de um minuto para o outro que vai resolver, não. Sei lá. Alguém avisa quando a gente ganha energia para que eu possa pelo menos curar a surdez de alguém? A gente ganhou... A gente ganhou 15 agora, falando. Ih, vou. Tá bom, estou com 10 de energia e minha irmã não mais estará surta. 15 de energia? Eu tenho 15. Com mais 15, vou para 30. Com menos 20 da minha cura, vou para 10. Enquanto eu ia estar ao fundo, Beatriz. Taca ali o dado, Bianca. O No, ele pergunta se você está bem para a Beatriz. O No, ele pergunta o que é que deu para a Beatriz porque ele não está passando a pergunta. Ela furta tem que entender a pergunta. Ela só olha para você falando e tipo... Faz 5 a cabeça. 12 de HP. Tá com sorte, Bianca. É só lamber o ouvido dela que está tudo de boa. Sabe que ele é mesmo por aí, né? Não, não, não. Não, eu estou de dentro pelo menos por aí. Tá com sorte, Beatriz? Ai, falou que ele é canadense de novo. Ele é canadense, rapazela. Pelo que ela é canadense. Confirmado. Pode ser um... Confirme. Quase. Ai, Beatriz. Tira um dado ruim, por favor. Zero de sorte. Obrigado, Beatriz. Beatriz, acabou de ser surda de um ouvido. Eterno. Resto da vida? Resto da vida. Não, agora eu estou triste, velho. Como isso funciona? Culpa a sua irmã que não teve uma sorte bom. E você também que você teve outra sorte ruim. Eu uso talento para fechar a ferida. Aí que tá. Ele chegou no nível de lesão que ia rolar surdez. Para ver se você ia curar o nível de lesão surdez fixa ou não, é um sorte. Para se vai curar ou não esse problema. É isso, então. Falando de chat, está um milagre agora. Quer escolher o ouvido, Beatriz? Tanto faz. Então tá, você perdeu a audição do ouvido direito. Ainda não. Ah, era só você escolher o ouvido. Tem um menos um em atenção forever, algo assim? É, menos um em atenção para escutar e etc. Para escutar só? É, se você vai usar a visão, obviamente você não vai ter esse debuff. E se algo vim da sua direita, você não escuta nada? Se o seu tempo de reação é mais lento que ele da direita. Se for, se você não tiver visto a coisa. Isso só da direita ou da esquerda? Só da direita, porque você fudeu só a direita. Então, eu ponho que é só menos um se for para escutar pela direita. Não, não, escutar no geral, menos um. Mas se algo for te atacar pela direita e você não viu esse algo, vai ser só barulho, aí tu não escutou nada. Calma, como é que isso funciona? Se vier da direita, eu não ouço. Se vier da esquerda, eu ouço ruim. Ó, se vier só da esquerda o bicho, você vai ter o tempo de reação normal só com menos um. Mas se você vier da direita, é zero. Tipo, você não escuta nada. Mas normalmente... O tipo de reação da esquerda só, gente, é isso. E, tipo, normalmente, para qualquer escutar que você vai atacar, você vai ter menos um. Parabéns, Beatriz, por eu pegar a primeira lesão eterna. Clap, clap. Esperava que ia ser a Bianca, sinceramente. Mas continuando... O avô se despede do Gael e vai tratar a filha de vocês. Apesar que não tem muito o que ele fazer, então ele vai curar só um D2. não vou foder tanto ele. Eu só vou dar debuff de... pra audição mesmo, senão ia foder muito sendo geral. Vou deixar só por enquanto ele. Profundidade? Como assim profundidade? Porque o seu cérebro usa o som e o que ele está vendo pra ter a noção de profundidade das coisas. De saber onde você está, entendeu? Se tu tira a tua visão, tu já perde a sua noção de andar, vamos dizer. Se tu perde a ação, tu vai ficar meio desorientado. mas bem menos comparado a coisa. Ana, 1 de HP, Beatriz, 2 de HP, Bianca, 1 de HP, e Noah, 2 de HP. É no ouvido e não pode fazer muita coisa. É só cuspir ali dentro. Sim, sim. É. Estou falando da Bianca. Ela é choro. Ela escolheu choro. O salivo é muito mais útil. Mais prático, né? Só meter ele na mão e tacar ele na pessoa. Ou é só dar uma catarrada bem grossa. Vocês voltam pro... pro... pra van e continuam a viagem. E como vocês levaram... não levaram tanto tempo, de noite vocês param pra dormir em um hotel de estrada. Porque o avô de vocês não dormiu, então ele quer dormir. O Noah tá ali meio acabado também porque ele não dormiu junto com o avô. Quem precisa curar a vida pode tacar a saúde a 2 e dividir a vida pro Mimi. Alguém quer fazer algo no hotel de rua? Além de roubar sabonete e shampoo e o clássico? O Noah ele quer se olhar no espelho. Não, eu não vou fazer a cena do Eren, mas eu quero muito. É mais forte do que eu. O Noah ele se olha no espelho e ele fala malditos galvanianos. Por algum motivo você tá com um tapa na cabeça vinda de Deus, tá ligado? É porque eu não queria fazer a cena do Eren falando de Tata Kai. Ok. Bianca, Beatriz e Ana querem fazer algo? depois eu vou levar o sabonete e shampoo e condicionador. Alô? Ok. Oi. Tá bom. Beatriz e Ana querem fazer algo? Não. Beatriz e Tia? Depressa, sim. Depressa. Beatriz tá no canto chorando. Esse movimento. Ok. Vocês continuam a viagem e depois de um longo dia de viagem porque vocês tinham que voltar pra Mascubana e aí sim seguir pra próxima ponto de de cheque de cidade. Você chegou até Maravitio, México, no entardecer. O avô de vocês leva pra vocês pra comer pizza porque pizza é bom, eu gosto de pizza, eu tô com vontade de comer pizza. nossa mãe, você acabou de despertar uma vontade que eu não tinha em mim agora. Desculpa. Vou fazer um vaquinho aí que todo mundo compre uma pizza. Acho que é bom. Eu me sinto tão culpada de realmente estar comendo pizza. Ok, Bianca, você vai ser focada na próxima luta. Ok. Vocês comem e se alimentam e depois vocês vão pro hotel da cidade descansar. Vocês ficam enrolando até que vocês escutam o relógio de vocês fazendo piripipipipipipi. Alguém ligou pra mim. O vó ele ele levanta da cama com o olho com o aberto todo fechado que ele tava quase dormindo. Ele olha o relógio e fala filha da puta ele deita de novo aí ele levanta num pinote. O que esse cogumelo maldito quer agora? São três pontinhos brilhantes indo em direção a vocês. Puta que embora. O cogumelo achou a gente. Nesse momento vocês percebem uma coisa que a atriz ainda não acordou. Porque ela não escutou o perigo. O relógio era na mão direita. Não! Eu vou até lá comentar o meu chinelo. Melhor coisa agora. agora ela vai dormir com o braço cruzado tá ligado? Me vai até lá acordar Beatriz. Eu vou acordar com o braço até lá. Até lá barra você vai estender sua mão um pouco. Exatamente. Muito longe. O meu irmão estende a mão começa a mexer nela. Filha, acorda. Ela tá me encostando então eu acordo. Droga. Eu tô balançando ela freneticamente. Se ela perdeu o tato e eu não fui avisado junto? Talvez. Porra. O que vocês fazem tímido? A gente já trocou quanta energia no portal? O que vocês fazem tímido? Hum, eu não tô ouvindo Deus. Brincadeira. O lado direito você consegue escutar a voz de Deus agora, Beatriz. Parabéns. O que foi, Bianca? Eu apon... Então, relógios. Eu aponho pro meu. Ela chega e você olha pro meu. A morte, evidente. Hum. Ela fica olhando pro relógio. Que agora a Bianca tá do lado direito dela. Vocês veem os pontinhos se aproximando vocês estão. Assim, tá bem pertinho. Só tem uma hora que a gente já tá. Só tem uma hora que a gente possa fazer. Só tem uma hora que a gente possa fazer. Pois é. Completou sua frase. 3 da manhã, né? É hora de jogar o demônio. Não, tá tão de tarde de noite assim. É hora de ativar a ganho. Oi? O Noah, ele vira e pensa agora é hora. Acho que finalmente evoluirei a porra do Echo Echo. Aí chega assim que vocês param pra pensar. A Beatriz vai e liga pra avô. o avô tá ali do lado. Então ela vai até o avô. O que foi, Beatriz? Aqui, ó. Aí eu mostro o relógio. Acho bom a gente botar lá fora, né? Não dentro do hotel. Talvez. Eu vou pegar o kit médio. É bom. O Noah, ele faz um joinha e fala assim É bom. Quanto tempo a gente ficou até agora? Vocês saem, então? Provavelmente uns 30, eu acho. Não, foi mais, foi 45. Vocês saem do hotel e vocês se encontram. Ah, não, não, não. Com ele. Não me disse que é ele. Não, não pode ser. Sim, ele mesmo roubou com o gremelinho. Não pode ser. Não. Você não tem nada melhor para fazer do seu dia, não? Dessa vez eu fui mandado aqui. Ao lado dele, dois robôs mais altos. Esqueci de deixar loupado. Tinha que ser corno. Você pensou em fazer uma fotossíntese? Uma relação simbiontica com uma árvore? Já pensou em gerar bolsinha já, cogumelo? Desgraçado. Um robô que vocês já viram antes. quando ele vê aquele robô ele já se transforma na cor. Eu viro do lado direito para ele. É muito poderoso. E cadê? E um robô um pouco mais alto, azulado, segurando uma grande tesoura, também azulada. Ai não, é meu. Isso é meu. Os caras ficam tesoura, agulha, linha, as ferramentas da minha criadora. É agulha, não. Eu vou caçar a minha boneca. O cogumelo fala, bem, dessa vez, eu trouxe aqui o amiguinho de vocês, só que versão 2.0. Yes. Ah não, não me diga. Curioso. E também uma aliada nova, claro. Ó, também. o Noah dá os dois dedos assim, com eco-eco, para dar a puta. Aí a Bianca, a Beatriz, está fazendo tipo, hum, hum, fazendo um nod, nod. Ela chega assim, vira com a Bianca. O que que eles estão falando? Ele trouxe, dessa vez, eu falo assim, eu vou começar a explicar de novo a situação. Dessa vez, ele trouxe um amiguinho de um antigo. Enquanto você está falando, Bianca, parem. Todo mundo está falando, menos a Beatriz, que ela não foi afetada, porque ela pegou a obra do cinto. Eu também, criatura de Deus. Continua, Bianca. Eu também não faço é maldição. Continua. Não é um ataque sonoro, é uma maldição. Eu vou enfiar. Está vendo esse negócio? Eu tenho um coçador de coça, eu vou enfiar ele todo no meu... Calma aí, deixa eu agotar os inimigos que tem. É, me dá, eu vou enroquei. Mucos. Gente, está terminando. A robô com a tesoura dá uma investida na Beatriz. Mas, espera, Sica, é maldição, então por que a Beatriz não foi afetada? Porque ela não escuta. Mas eu sou imune. Você continua escutando, Nua. Você é imune a golpe sonoro. Mas a maldição se ativa ao escutar a palavra. Você ainda escuta coisas. Sica. Você não é surto. Todo mundo parou, posso olhar para frente? É, não. Porque você está ameado. Verdade. Eu viro bem na hora. A sua estratégia virou contra você, infelizmente. Não, ele percebeu a sombra na hora que ele virou a sombra. quando ele virou para ver já era tarde demais. É, vamos lá. Você vai atacar com um debuff, Beatriz. Você vai atacar a sua velocidade para se esquivar com menos dois. mais um debuff. GG, eu acho. Eu acho que você não consegue passar isso. Você consegue? Aí, ó. Toma. Uh! Mais zero. Um, dois, mais zero. A robô da tesoura dá uma investida e te golpeia com a tesoura. Tipo, um pé de cada um. Infelizmente, não. Porque eu não quero ser tão sangrento no começo da batalha. Talvez não é do final. É bom. Não, pera aí. Golpe errado. Golpe certo agora. Quase mandei o dano do gol para o outro gol. Nove de dano, Beatriz. Sangramento. O Noe, ele pode se deixar surdo? Pode, mas você quer ficar surdo? Essa é a sua pergunta. Mas eu não estou com a lesão? Não, você está com lesão. Mas se você se ensurdecer, tem chance de acontecer o que rolou com a Beatriz. Surdo eterno. Eu estou... A pergunta é pode usar, tipo, o fone de... É uma estratégia também. Mas aí, vocês têm que testar. O Noe, ele já tem o fonezinho do Eco Eco, né? O Eco Eco normal não tem fone. Mas... como não? Ele é só uma cabeça de silicone. Não, tem um fonezinho, olha aí. E não é que ele tem, é o antigo que não tem. É que o antigo é só um bicho humanoide escuro. o Noe, ele conecta o bluetooth do seu ouvido. Mas não, 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 você não consegue encaixar coisa no seu ouvido. Estou por causa do Mucos, achei. O Mucos, ele faz criar vários fungos em volta do campo de batalha, enquanto vocês estão parados. E o Tog, ele vai... Vamos destacar um D. Espera, eu fui automaticamente útil. Ok. vantagem deles. Bianca, D3? O Tog vai até você e ele levanta o seu pulso com o relógio e ele vai tentar fazer algo, só que ele não vai conseguir de primeira, eu acho. Cadê a pôr dos dados dele, filho da puta? Porra, ele vai jogar seu braço. Sim, o braço. Não, ele não é tão violento assim. Não sou tão cruel. Você que é um relógio, não é que ele vai Ah, ele não tem... Ok. tá. Ana não vai conseguir atacar, tá pra avisar, ela tem que atacar de discussão, mas ela acabou de sair, então Bianca e Noah tentam sair da maldição. O que é que eu jogo? Constuation. Pode ir primeiro. Calma, mas eu tô chegando numa coisa. Mas eu vou te... Hum, tá bom. Falhou? Não. Falhou? Tá muito bom aqui. A maldição tá divertida, não se mover. Beatriz, manda brava, Beatriz. É, eu posso não me mover, mas eu posso atacar? Você não consegue se mover, caralho. Porra, o golpe é uma explosão sônica. Se você for travado com a boca fechada, como você vai dar uma explosão sônica? Pelo meu ano. Caralho, velho. Por que eu quero ativar a chave da ganha com o suporte da... da gangod, velho? Vai ter um perigo. Será que eu acho que eu vou explodir? Uma bomba relógio, galera. Se você matar eles antes de que vocês morrem, vai dar bom. Faz sentido. Eu posso desativar, eu posso trocar um suporte na hora que eu quiser? Você vai, pode, tipo, no começo do seu round. Ok. Tá safe. Mas você ainda vai tomar o dano de ter usado a gangod. Eu tomo dano no início do meu round, né? É. Você ainda vai ter tomado dano, mas você vai poder trocar pra não tomar no próximo. É muito poderoso. Eu já entendi sua tática. Eu vou fazer exatamente isso. Eu vou ativar a ganha com a gangod ao mesmo tempo. Tipo, a gangod suporte. Sim, sim. E... eu vou ativar chuva de espinhos. Chuva de gelo, né? Chuva de espinhos de gelo. Ok. É... Destaca minhas velocidades. Destaca o seu dado? Meu dado? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que somar meus meus bônus pra gelo. Calma aí. Eu acho que você ganha... Ele usa sorte, então é zero. O IS. É o ISB, né? Eu tenho que parar. Eu tenho que parar soft. Eu percebi que eu estou usando um robô que não tem nenhum... Eu esqueci de dar o upgrade do robô. Tadinho dele. Cheat. A destreze talentos. Acho que eu já tinha andado. É isso. Ah, já tinha andado. Tá. A velocidade da Gwen, que está mais próxima. Esquivou. Cheat. Mucos. Aqui, mais um. Mais três, vai. Tomou isso. Tomou... Ele tirou menos três que eu. Funcionou, minha maldição. E Togi... Ele tem... Eu vou tirar dois. Tem o site também. Sete. Empatou. Empatou, desempate. Agora fudeu. Desempate. O Togi está me segurando. Empate de novo. Empatou de novo, cara, lindo. Ah, não. Se esses esquivam também, pedra de Bianca, bolos. Você não vai ter tomado. Pode tacar dano do Mucos. O Mucos se fudeu. Sim. É isso. Agora ele está congelado. Quanto dano no Mucos? Oito. Ok, oito. Ele está com menos um nos dados. Foi muito fraquinho. Triste. A Ana retornou? Não sei. Só sei que ativar o autocura. Tô aqui. Ana, está com constipção para ver que você saiu da maldição? Caraca, eu curei o mínimo. Meu Deus da puta. 2d7? Para que esse 2d7? Era o dano dele. Ok, Ana. Você foi liberta da sua maldição. O que você faz? O robô Tog está segurando o braço da Bianca e a Beatriz acabou de ativar um manevo com chuva de espinho de gelo. Vou no que está batendo no... Na Bianca. É. Pode. Calma. Tem que ativar o negócio. Espera. Tudo bem. Tudo bem. Calma. Estou calmo também. Ele mandou bingos. É muito poderoso. É o counter. Isso é o counter. Eu teria essa razão. Eu ativo o negócio que... Eu sou maestra que... Os custos... Ok. Ativou o Soulja. Eu vou de... Estou gastando o round, se não me engano. Ativando o Soulja. Que é igual a Beatriz ativar a magia dela de suporte. Ok. Ativou o Soulja. Você vai falar o espírito da... Não, mas tipo... Eu posso fazer mais alguma coisa? Não. No próximo round, só. Ah, então... Vou usar o... Você já falou o que ia fazer. Senão pode ficar retornando a moça. Ah, então eu foda-se. Tá. Agora sim. A gente vai fazer um roll de... De ordem. Ana já está na frente. Quem está paralisado vai ser os últimos. Beatriz, taca o seu. Eu tenho que tacar três inimigos. É... Destreza. Que é a ordem de... Quem... Quem que ataca? Deixa eu ver se alguma coisa me dá destreza por aqui, velho. O cara está procurando negar ele de ponto, velho. Sim, velho. Eu tenho que... Eu tenho que pegar tudo possível, velho. Porque olha a minha tristeza ali, ó. Se o time todo paralisar? Não, olha. Olha, olha. Dois. Ele já... Ô, Sica. O Noah já está puto. Ele está determinado a bater nos bichos. Tudo bem. Pena que você continua preso, hein. Tá, então... Vai ser... Ana. Aí... Mucos. Mucos segundo. Bravo demais. Quem não gosta da Mucos é... É isso aí. Mucos, Gwen, Tog. Por último eu. Depois o resto. Noah. Três inimigos direto. Eu vou botar a Noah primeiro porque ele tem determinação. Ok. Agora que vai começar o verdadeiro round, Ana, pode mandar ir a Brava. Ana? Ana? Foi muito idiota. Foi muito idiota? Eu não pensou que ia dar certo. Mato tudo. Eu ia usar o fortíssimo lá, não, que está segurando o braço da Loura. Pode tacar. É da Loura? Da Bianca. Que não é mais Loura, tem cabelo rosa também. É da Loura que agora é... É rosa. Da Rosa. Mudou a skin. Troquei de skin. Comprou... Bianca curtindo o verão. Bianca curtindo uma boa história de... Sobermaria... Sobermaria... Eita, sob... Nossa, não consigo foda. Tá com o soldado, Ana. Soberania. Jen. É força, se não me engano, fortíssimo. É o talento, não lembro. Não, é... Ah, tá. Você vai atacar. Resta um tempo que a Ana não ataca, que ela até esqueceu como funciona. Já costumou a bater. Tá só mandando. Tá costumou a mandar e não bater. Opa, sim. Eu vou interrogar a exclamação. Ah, velho. Yes, parabéns, Ana. Romeroso. Como assim? Ela tá indignada. Pode tacar o dado de dano. Ah, mas eu subi, porque eu não achei que ia acertar. Não esperava você tacar o dano. Mas o Sika... Dale. No próprio Jujutsu, eles não cobrem as orelhas com coisa pra serem imunes à palavra do Tog? Com coisa, mas sua orelha não tá coberta. O seu tipo de orelha parece um fone, mas na anatomia do bicho, não é que a orelha dele está coberta. Isso é similar ao fone, a orelha dele. Ah, tá. Caralho, grande orelha. O cara esqueceu que ele achou que o bicho andava de fone 24 horas. Toda a espécie dele. Quando a espécie dele não passa de um bando de adolescente. Com umas roupas brancas estranhas e baixinho. Eita. Ah, eu vou ativar a coisinha de... Tá, eu tô ficando esquizofrento da cabeça. Não, mas... Quem é o esquizofrento? 24. Ana e Bianca, vocês vão tomar dano. Vocês estão próximos mesmo? Faz muito sentido. Vocês têm que esquivar primeiro, né? Obviamente. Vocês vão tomar de graça. 3 pra Ana. Parabéns, Ana. Por se esquivar. Não, eu já sei que eu vou me foder, gente. Não precisa de me estar causado. Mas tu não vai tomar nessa, Beatriz. Vai tomar? Ah, não é eu. Não, é Bianca e Ana. Eu já entrei em choque. Ana, velocidade, por favor. Velocidade? É, pra se esquivar. A Bianca não pode se esquivar, que otário. Bianca, talvez. Pode tentar. Calma aí, deixa só a Ana fazer o main. Eu acho que eu vou tentar ativar o trabalho. Ufa! A Ana nunca foi tão bem. Cadê o counter? Vai tentar, Beatriz? Tá com destreza. Pra ver se consegue se meter ali na parada. Porque só tirar uma flecha, ela não pode. Não. Pra parar. Porque tem uma Gwen na frente dela. Pera, eu vou me tacar na frente pra tomar o dano? É, é o que você consegue fazer. Ah, então não rola. Porque também ela... Não sei. O que é que acontece? Relaxa. Relaxa. Minha vida tá boa e eu recebo menos dano. Ok. Tu vai tomar 7 de dano e você está envenenada. Bianca, parabéns. Você vai comer alguma coisa? Aí é... Não, você não. Não, você não. A Gwen vai atacar você, Beatriz. Obviamente. Claro, tá na tua frente. Fazer picadinho de mim. Sim, ela vai usar o golpe que ela dá várias tesouradas. Deixa eu acertar. Tem mais dois destreza. Pode usar só voloecidade, Beatriz. É pra usar o quê? Voloecidade. É. Porque eu só tenho mais um. Por que eu estou com a game? Yes, tá. Deixa eu ver. Pera aí. D20 pra memes aqui. Eu esqueci de botar mais dois. Então, 11. Ok. Tu vai tomar dano pra caralho. Eu sei. Oxe, mas ele ganhou. Tá na hora de se lascar. Ele perdeu. 17 contra 15. Ah, tá. Porque eu vi um 9 ali. Eu estranhei. Tá, então foi... Ok. 3, 5, 4... Acabou. 8, 9, 10, 11... 16 de dano. Só. Ah, é as tesouradas. É... Eu não tenho que dar... Mas eu não tenho que atacar normal. Isso aqui não é LOL, né? Caralho. É que eu estou usando a lógica do LOL, né? A Amber da Beatriz não tem uma habilidade que deixa ela mais rápida e começa a queimar o chão também. Não vi ninguém reclamando quando eu dei bônus. É porque era da nossa equipe. E eu nem reparei. Não, mas fora da real, eu nem reparei mesmo. Isso aí, eu estou só sendo chato também. Mas não, é porque tem que adaptar também pro RPG, né? Ok. No caso dela, ela vai, tipo... Se ela acertar o golpe, ela joga com destreza. Dependendo do número da destreza, vai ser o número de golpes que ela vai dar. Máximo 6. Porra! Então, mas foi só 4. Eu estou tendo 12. Podia ser pior. Você tem um ponto. E então? Ah, eu esqueci de... Peraí que eu esqueci de dar dano no... No toga, esqueci de dar se auto dar dano. Perdão, rapaziada. Não faz sentido nenhum, tá ligado? Eu tenho que me dar dano também. Caralho, ele tomou 2 dano no primeiro maldiçoado que ele usou. 2? 12. Não dá pra porra! É bem alto o custo da palavra maldiçoado. Por isso aí, quando tenta pegar muitas pessoas. É. Eu estou com dó de quem está com a palavra maldiçoado. Ah, entendi. Quem vai... O toga, no turno dele, fala... Bianca... Não fala o seu nome, da mente. Ele fala... Me entregue suas chaves. Agora ele se engana de novo. Pode botar o custo. Sim, eu vou dar, mas agora é leve. Porque é só uma pessoa. Ah, tem isso. Obrigado por... Não, água. Bianca... Eu estava só com a Gal Ranger ainda. É, tá com dado pra ver quantas tu vai perder todas. Você só tinha uma. Fora a Steven? Eu tinha só a Gal Ranger. Ah, então foda-se. Só perdeu a Gal Ranger. Assim que ele pega, ele dá o recuo pra trás. Literalmente, todo mundo foi mal na A2. Beatriz? Na hora que ele dá o recuo pra trás, vai vão uma flechada na cara dele. Pode tentar. Mas primeiramente... Não é mesmo? Chuva. Ah, é verdade. Boa, obrigado por lembrar. Poxa, cadê seu nome de talento com essas coisas? Não tem talento nessa coisa. Ele don't have talento. Por algum motivo, é sorte. É sorte? Bota talento. Pode dar re-roll. Tá, é... Re-roll? Não sei. E agora, o F mostra seu verdadeiro poder. 20 mil. Ah, droga. Tá, todos é mais um. Então posso tacar esse da 3. Atenção que você tem bastante. É, consegue ter mais 10 de atenção. Dois tomaram. Na ordem, Mucos e Tog tomaram. Mucos e Tog tomaram. Mano, o Mucos já tá com menos 2 na data. Sim. Pobre Mucos. Bem feito. Agora o Tog tá com menos 1 na data. Não, não. Não, não. Ainda tem mais 10 de atenção. Deixa eu notar aqui, senão eu vou esquecer. Menos 2, menos 1. Deixa eu ver aqui o Dando Agênio, que na verdade é bem baixo até. Pra ser justo, Sika, na teoria, o leão é uma chave... O leão continua sendo só uma... Continua como você disse que o leão e... Mesmo vocáveis assim são também chave à parte. Eu perco o leão junto? Não, porque ele é uma chave altamente entrelaçada à... Ai, que bom. Se eu perder esse leão, eu ia... Se eu perder esse leão, eu ia dar a barba pra mim, quando eu tô fazendo essa maldição. 9 de danos pros 2? Ok. Divida pros 2. Sim. E eu vou tacar um disparo congelado no Tog, porque ele levou a chave da minha irmã. Não tem como assistir. Tá, pode tacar aí que eu tô somando o dano do bicho. Deu. 2. Mais 1. Os 2. Mais. Foi 12. Dois mais. Dois mais. Tava 12 a 12. 12 a 12. Eu tenho menos em mirar porque eu tenho o negócio adição ou não? Menos 1 só. 1 a partir de 3? Menos 1? Então mais 1 só do natural. Tipo, começa... A tristeza de perder bônus. Pois é. Meu bônus vai ser só mais 5. Só. O Tog deu um passinho pro lado, um passinho pro outro. Tá vendo como é só mais 5? Noa, constitution pra sair da maldição. Cara, porque voa lá no incêndio lá, velho. O cara espera... Espera, é em área. Mas sabe jogar, velho. Na área dele? Muito rápido. Só tá ele. Só tá ele na área? Sim, o Mucos já tá recuado. Ele tá mid. A Gwen tá perto de vocês. Se tu atacasse na Gwen, ia ter como dar recuo aí nos seus alianços. Mas eu falei que ele tinha dado recuado. Tá todo. Ah, pera. Não tem negócio de distância de perto, longe ou médio? Algo assim? Não. Então não. Isso aí é só com a mesma onda. Pra ainda. Você tá livre da maldição, Noa? Eu vou me clonar e vou fazer meu clone atacar. Explosão sônica na Gwen. Explosão te acabou. Que é a mais próxima. Cada tiro de espalho carregado gasta 30, né? Não, pera. O Togu ele tá o quão longe? Uma distância... De um carro e meio, então... Uns 10 metros. Eu vou... Meu clone vai atacar o Togu. Eu esqueci de me relar. Eu esqueci de me tomar dano também. Pode estar cair. Não, não assurdi, né? É só dar do meu atraso. Vai lá, Noa. Explosão sônica, né? É. Então, minha atenção fica negativa. Quanto é minha atenção? É o Togu mesmo? É com o eco? É de boa. Atenção. Togu com a atenção. Ele tem... Putz, eu tenho mais dois de atenção. Tomei no cu. Tomei ele no cu. Pode tacar o dano. Achei justo vocês focaram no bicho mais forte. 10 de dano. Ok, tô vivo. Eu tô bem ainda, tô bem ainda. Aguento mais uma ou duas porradas. E quando o meu clone ataca, ele dá um recuo também. Pra voltar pra gente. Bia. Ataca só um... Construição. Vai ser bem mais fácil sair. Bia, Bianca. Mortinho. Suave. Pode atacar, Bianca. Vamos ver o que fazer. O que fazer, o que fazer, o leão. Tem que colocar o leão, o leão. Tem outra gente que me amada. É, golpe fônico no... Vamos ver, vamos ver. Tem o Mucos, que eu tenho muito ranço. O Mucos lá no fundo, só mandando sapatinho. Nossa, e o Toad, que tá com algo que é meu. Pois é, né, Toad? Bianca, tem um espírito do Arthur do seu lado. E aí, é espírito. Certo, leão, explosão sônica no Toad. Vou recuperar o que é meu. A burro do cidadão. O Toad fica... Amém. Não, não faz quanto. E aí, o espírito do sono. Tem gringo. Calma, o espírito da Ana dá mais um nas coisas, não é mais dois. Eu não sei, Ana, o seu coisa dá bônus no geral? Ou só quando tá... O que é que dá 5 graus, não é nada? Oé? Você não dá bônus pra ninguém atualmente, né? Não, só eu só ativar o... É, ela não ativou o Mane. O Mane. O Solsk é só pra ela. Você tá usando o regido sônico? Aham. Esquivei. Tentamos, leão, tentamos. Ana, seu turno. Ativar, achar o suporte. Não. Não consome turno. Ah, eu vou ativar, achar o suporte. Minha amarela. Aqui, ô. O que mais? Então, quem? A mais próxima do... Calma, calma, calma. Vou atacar o Togu, né? Aqui, ô? É. Ficou fortíssimo? Uhum. Como assim, ô... Ô, Beatriz? Eu tô com dois deus ativos, caralho. Eu não tinha mandado pra vocês a tabelinha já? Não. Ah, como suporte é D2 por... Ah, não, pera. Eu não lembro qual valor que eu falei. Você lembra quanto eu falei pro valor... É... Ah, vai dobrando da... Aumenta... Acho que aumenta em um T2 por round, eu não sei. Mas isso aqui não tem anotado aqui. É, é. Como suporte, a deus é D2 por round. E ativa, ela é D5 e vai aumentando D5. Anota aí, por favor. Agânio. Eu acho que era 1 ativo. É, pode botar a partir do segundo turno, você começa a tomar dano... De... De ativar. Quanto é o dano? Ih, era 1. Então a gente bota 1. Se passar de 5 turnos, vai aumentar o dano, mas por enquanto só 1. Caralho, eu tô... Aí eu escrevi por 1. Quem que vai pra praia pra comer milho? Ainda tão lutando. A propósito, fala pra sua irmã que toda a minha família vai pra praia comer milho. Cadê? Cadê? Oi, dona? Isso não é. Ok. Mucos agora. Mucos vai fazer as picuinhas. Maldito seja a mucos. Tá, não, milho é bom, milho é bom, milho é bom, mas... Eu vou lá pra comer o quê? Sei lá, boi de bacalhau, velho, caranguejo. Tá. Eu vou atacar o que o dado decidi. Ana, você virou algo. Não era pra ter, né? Os dados odeiam o primeiro. Cara, por que que o sol tem praia, né? Se esquive, Ana. Puta que pariu. Ana, botamos toda a frente. É a velocidade, né? É. Ai, por favor. Ok, agora o segundo. Dez. Mais um, Ana. Ah, não. É. É porque ataca... Ah, então... Peraí. Nu? Ok, tá, vai errar os dois. Matrix. E ela teria também de buff. Oi, Beatriz, você quer falar? Você botou menos um ali? Eu quero perguntar se... Se eu ponho logo o menos um pra tudo, que aí eu só diminuo meu bônus pra ficar mais fácil. Ah, se você quiser? Foda-se mesmo. Depression. Cara, tá puta, né? Ok, a Gwen vai atacar... Se eu tô um debuff pra poder mirar. Se eu tô um debuff pra poder escutar. Se eu tô um debuff pra... É mais, é... É porque você tem coisa de ver que você não tomaria debuff. Não, tá, foi, Ana. Beatriz, vai tomar um golpe da Gwen. Mentira, ela não vai atacar. Não, eu já falei que ia atacar, não posso botar. Eu vou atacar com... Vou atacar com o mesmo golpe de antes. O tiki-tiki-tiki-tiki. O que, digamos assim? Para os cumprinhos. O... qual é o nome do golpe? Esqueci o nome do... Ah, aqui, corte e recorte. Ele usa destreza, minha destreza é dois. Nossa, velho, você só tá... Apreitando meu óleo por Gwen. Que antes de a gente atacar, eu caí em duas rancares de contra duas. É, mas... Puta que pariu, tô dando essa coisa. Vai lá, Beatriz, lança a sua velocidade. Eu? É. Tá, mas ainda não acabou. O D2 era pra saber se eu atacava a Ana, que tá atacando o principal, ou a Beatriz tá mais perto. E você era o 2. E você virou o 1. É, velocidade, né? Yes. Yes, 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 yes. Acho que agora é o novo, guys. Ou será que... Ou será que... Cadê o meu meme? Ai, mole. Antes, 3 meses. Se tirar um crítico positivo, a gente já vai ter certeza que você morreu. O meu famoso 2 danos, apenas. 2 D2, mais 1. Acho que você sobrevive. Acho difícil tu morrer com 8 de dano. Você morre? Claro que não. É o que? Não sei. Vai aqui. Vai aqui, né? Pois é. Não sei quanto você tá de vida. Deixa eu... É, quem agora? O Togi. Eu não. O Togi fala... O Togi fala... O Togi fala... Morre. Aí ele morre junto. Não dá. O Togi fala... O Togi fala... Morre, mas será que ele morre antes? Aí ele só fala... Morre. Ele morre. Ele empaca no meio. Ele fala... Vocês 3... Falando pros 2 clones do Dodo e o Leão... Ataquem seus próprios aliados. E morre. Ele tem que ter que morrer, deixa eu ver. São 3 aliados. É um comando forte. E pra 3... É voto. 17. Ele explode, ele explode, ele explode. Ah, peraí. 52. Não. É, ele tem... É, ele tem... 62. 62. 62. O lado bom é que... Ele tá muito fodido. E ele só... Chega a ter a Mucos e entrega a chave pra Mucos. E ele tá bem quase... Caindo no chão. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Uma chuva. É verdade. Você tem um ponto. Mais um. Braga. 8. 8 então, beleza. Peraí. Tem que tacar o menos 2... Com menos 1 pra Mucos... Menos 2 pra Mucos. Ela tem mais 1 pra esquiva, então ficou menos... Só avisar. Não, sim. Eu tô te... Te refutando aqui. Outra pessoa que era... É o... O Tog. Ele tem mais 1, é 0 então. E ele tomou o dano pra acabar. E é isso. Ele tomou o filho da puta. Taca o denis. É isso, a salvação. É... Não é bom se atacar, só avisando, mas que ele morra. Não, eu sei, mas... Ele tá morto. Manda-lhe a braba, Beatriz. Come o meu cu. Quanto de vida eu tenho? Tá. Talvez eu saia vivo. Não, não sei. Tô aqui, Dead. For Rex Lapis. For Rex Lapis. VIA, seu turno, meu amigo. Eu? Sim. Exclamação... A Gwen na frente, todo mundo! Mata murros! Oi Beatriz! O dano que eu recebo por round, aumenta por round também? Qual o dano? O da deus? Da deus. Da deus vai dobrar. Um de dois, dois de dois, três de dois, quatro de dois. Agora é dois de dois ou é mais? Esse é o terceiro round, se não me engano. Então três de dois. Três de dois. Ok. Então eu vou atacar quatro, porque acho que no passado eu joguei um só. A gente ignora, foi erro meu. Então eu te dou esse desconto. E o pior é que eu fiquei cobrando pra você me passar, você não passou. Se gameplays é um tanto quanto burro. Enfim. Não é à toa que eu tenho a minha imagem confusa. Fuck. O que você fez? Você criou um monstro. Eu vou atacar essa porra de novo. Pronto. Menos três de vida. Caralho, que confuso. Mas eu achei da hora. Entendi o que você fez. Nossa, eu tirei o máximo pra me fuder, velho. Menos três de HP então. Seu golpe, Beatriz. Tem a Gwen e o Mucos lá no fundo pegando a chavezinha da Bianca, mandando passinho, como sempre. Ok. Eu posso tacar a flechada e depois trocar, ou troco e tacar a flechada. Você pode trocar depois. Tanto faz, na verdade. Tanto faz, é da mesma merda. É. É. Deixa eu só ver. Quanto de dano? Três? Ok. É. Eu morri. Brincadeira. Imagina. É. O que que acontece? Eu desativo o suporte da Gangog. E eu ativo o suporte do Cipó Selvagem. Que me dá a mesma merda, mas tacando um cu. Basicamente. Ok, mas se vai começar a contar no próximo round, pode tacar o soldado. Vai, F. Dá-lhe o golpe na Mucos. Com full life. Ah não, pera. É a Gwen que tá full life. Pois é, a Mucos tá fudida pra cacete também. Fudida. Ela tomou só 17 até agora. Ela tomou todos os... Pera, ela tá com 50% da vida. Ela tem pouca vida. Esquece. Ela... Ela tá toda fudida em dado. Ela tem menos 2. Sim. Deixa eu ver. Que é o menos 1 por causa da minha velocidade de mais 1. É. Fudeu. Pode tacar o dado. É. É, Sica. Eu não tenho nada a te dizer sobre isso. assim. Deixa eu pegar aqui, meu irmão. Eu vou espirrar. Patinho. Não, pior que eu até conferi se eu tinha tacado o Day mesmo, tá ligado? De vez que quando acontece eu ia errar mesmo. Ela... Ela... Se ela sobreviver isso, ela tá com menos 3 no dado, tá bom? Eu vou até notar que vai que ela sobrevive. Você tem que dar... Você consegue, ok. Você derrota a Mukus e ela faz a famosa picuinha da Mukus. Ela vira um Megazord. Não, ela se enterra e vai embora. Ela tá congelada. Como é que ela pode se enterrar? Passiva. Ela não tá congelada. O congelamento aí vai ter de fudento o dado. Então quer dizer que a Gal Range foi pro Beleleu. Foi levada. Ainda bem que ele esqueceu da Tog. É, eu não vou ser tão pra o Mukus falar assim... Ah, não! Ela escondeu, pegou a do Tog e foi embora. Também, também não, né? Calma. E a do Tog também é uma faca de 2 goons. Ok. A Bia já foi. Noah. Oi. Taca 2d3 pra ver quem os seus clones vão atacar. Quer dizer, você e o seu clone pra atacar. Eu não posso fazer nenhuma ação? Não. Ah, mas... Eu tô em posse de você. Eu só não escolho o alvo. Ah, mas 2d3? Pra ver quais vão ser o alvo dos dois clones. É do original e do clone. Pra ver quem vai ser o alvo. Eu não escolho o alvo. Mas tem... Mas tem 4 alvos. Ele não pode se atacar. O leão! Excludíssimo no rolê. Ele não vai controlar alguém amaldiçoado também. Bianchiana, tá. Você consegue dar 2 explosão sônica, Noah? Não consigo. Então você vai dar 2 explosão sônica. É a tensão, né? Nessa zoeira. Que vira negativo. Ana, taca com a sua tensão negativada. Minha tensão já é... Minha tensão já é negativa. Então ela fica positiva. Imagina... Primeiro o da Ana. Que foda. É que se ele me acertasse provavelmente eu morri. Fica... É pra eu rodar ou tu rodar? Você tem mais 2 de atenção? Menos 1. Então eu mantenho só menos 1. É pra deixar menos 1? É, só eu mantenho menos 1. Apesar que você tá com lesão no ouvido, né? É. Então ao menos... É, 19. Eu teria tirado 0. Taca aí o... O dado... A gente tá com lesão no ouvido, né? Eu tô. É verdade. Taca o seu dado NOA. Você tem fura de um lado, gato. Você tem que tirar... Boa NOA. Taca o dano na Ana. Ah, não. Foi 2-11. Você tocou juntos os dados cabeça de mim. Foi 2-11. Então... Quais os seus bônus? Não, é pra atacar separado. Ah, tá. Qual é o seu bônus? É mais quanto o seu bônus? Não vai ser mais 8. Não, não vai ser mais 8. Mas quanto chega? É mais 5. Então vai ser 16 pra você, Bianca. Você tem que sair. Vai ser pros 2. Ó Deus. Tá, eu tenho que tirar quanto agora? Você não precisa tacar mais nenhum dado. Você já fez tanta cagada que a gente coisiu. Eu continuo jogando com menos 1 ou não? Com menos 2. Porque você taca o fudido do ouvido. Tá, o que é que eu faço agora, Ciclo? Você taca o dado pra acertar o... O teu aliado, Bianca. Só pra avisar, você só acerta 1. É, só 1 dano. Eu posso tacar o dano? Pode. Acabar. De 1 gol. Eu teria morrido. 15 de dano, Bianca. Eu tô bem. Eu teria morrido, mas é como eu sou surdo de ouvido. Eu tomaria metade do leão, sei lá. Zero. Deu uns problemas, mas você não foi acertada não, ó. É porque ele tacou 2d20 na hora que era pra atacar só 1d20. Bianca, o leão, mesmo sendo amaldiçoado, ele não ataca você. Ele vai atacar 1d2. Ana ou Beatriz. Eu não tenho vida. Eu não tenho vida. É o fim da minha irmã. Espera. Ele vai fazer um ataque sonoro. Aí seria muito paulo no curso se eu fosse um ataque sonoro, né, véi? Que é qual, Ciclo? Se ataque sonoro ou golpe de garra? Eu vou dar um d2. Garra. Pera aí. Garra me fode. Garra me fode. Garra me fode. O sonoro também é de foder. Você não toma metade do dano. Eu sinto um sonoro. Eu sei. É mais a força do leão. É. O leão não me fode com sua força. Por favor, Beatriz. Você quer que eu morra com a gain eu ativo, véi? Eu quero que todo mundo perca sua vida extra. Não. E o pior é que eu tô com a gain eu ativo, véi. A gain eu ativo. Eu vou perder a gain eu. Eu vou fundir com a gain eu. Confio, gente. É. Isso é só vitória. Isso é só vitória. Pera. Que graça. É agora que você falha de propósito. Não faz isso não. Faz isso não. Eu não quero. Eu não quero perder minha vida. Então desrevia. Mas só que eu também não tenho nenhum bônus de esquiva por algum motivo. Só tem um 1. É só sua velocidade. É só tem um 1 de velocidade. O Léo tirou 8. Você duvida? Você duvida? Tá com o dano do Léo. Peraí. Antes de você tacar o dano, Beatriz, você tá com quanto de vida? 10. Independente da vida, são 2 de 7. Mais 4. Pera. O mínimo seria 5, 6. Eu preciso tirar menos. Se eu tirar o mínimo, tu consegue. Eu tô cruzando muito os dedos. Ah, eu tô cruzando. Mas eu sei o que vai acontecer. Então eu já vou botar aqui pra fazer pacto. Você tem de mostrar a picuinha. Do que eu ia morrer. Pronto, eu vou ser picuinha. É isso. Puta, que pariu. Amei. Pra fazer pacto. Amei, irmão. Já voltou no chat, fica. Te vejo lá. Peraí, quais chaves que você... Deixa eu ir lá. Porra, é que o lápis é real. Voltei. Chegamos, chegamos. Alô, alô? Alô, ok. Eu tinha ido, mas eu tinha voltado. É, eu vi. O aganion de fogo aí. Continua. Aganion de fogo. Enfim. Enfim. Que mais chaves você tem? Eu tenho a Ember. Ou o Quertzel. Eu tenho o Cipó selvagem. Ou a deusa das almas. E a aganion. Tá. Tá com sorte. Sorte? Por que mesmo? Por que nesse RPG é o único RPG que eu não tenho sorte, velho? No, de caixinha você também é bem fundido de sorte. Eu tenho mais dois. Não, no... Em batalha, tô falando. Não, mas é só que, tipo, eu tinha mais três em sorte no... No... Ah, sim. Eu tinha mais três lá que em buto. É a primeira vez que você não pega sorte. 16. Tá. Não vai ser quem você queria. Quem que eu queria? Eu não sei quem eu queria. Aganion. Ah, tá. É... A Ember é mais forte. Sinto muito. Mas você gosta mais da Aganion como personagem. Sim. Porque a Ember é fraca. E também se tu se fundisse com a Ember, a Ember é uma evolução na hora. Eu ia ficar ainda mais forte. Ok. Você tá num lugar escuro, Beatriz. E você sente... E você sente duas mãozinhas no seu ombro. Hum... Uma delas... Uma delas... É de um jovem garoto. Baixinho. Que tem na chave do Quetzel. Se você se lembra dele. E do outro lado, a Ember. Hum... Os dois estão ao seu lado e falam... Você tá bem? Você não pode desistir agora. Eu... Eu... Eu não sei. Mas eu não... Eu não quero desistir. A gente vai fazer de tudo pra você continuar. A gente vai fazer de tudo pra você continuar. Agora abre os seus olhos. Lute! Ok. Eu abro os olhos. Qual deles você quer? Com certeza ainda. Ember? Com certeza. Ok. Hum... Sendo bem honesto. A chave que eu menos gosto é a do Quetzel. Eu sinto muito, Quetzel. Mas... É a verdade. Você é fraco. É que você ia chegar no nível que o Quetzel ganha upgrade e ganha a nova chave. Não é o quê? Também. Isso pegasse... Sena Nesto. Mesmo assim. Não, essa é Gostos. Ok. Eu vou garantir. Ahn... Eu tenho muito bônus de fogo. E flecha. Agora você não pode mais lutar em floresta. Quem disse? Incêndio intensifaz. Ok, vamos lá. O que aconteceu aqui? Tá bom. A Beatriz... Alô? Alô? Ok. A Beatriz... Oi. A gente só tava pensando que quando acabar as férias, se a gente não conseguisse pegar a chefe do universo, volta todo mundo pra casa diferente aí do nada. Tipo... Você não ia voltar pra casa? Esse é o ponto. Ah, é. Bad ending. Mas supondo que a gente voltasse, voltaria vários humanodes e um bicho baixinho, um gordinho, um barrigudo, branco. Ok. Vamos lá. A Beatriz... Todo mundo explodiu no carro. Ela cai. Cheio de ferida no peito das garras do leão. Tudo no peito, velho. Tudo no peito. Tá bom. O leão mordeu e arrancou o braço da Beatriz. Feliz agora? Ele vai recuperar o chão com isso? Não. Droga. Eu vou recuperar o braço com isso? Vai. Foi só uma... Uma lesão quase arrancada, tá ligado? Sabe que ele fica só pontinho? Aí fica meio... Sortinho? Então foi isso. Quando fica meio cica... Quando fica meio cica. Exato. Mas perdeu um pouco mais. Você... Vocês... Logo que a Beatriz cai, ela fica um tempo no chão, mas ela levanta. Os cabelos dela ficam mais compridos e marrom agora. E o olho dela fica castanho. Manda a sua chave da Amber, por favor, Beatriz. Ah, foi a Ember. Que lendária Ember, level 3, velho. Que vai ficar ainda mais poderosa agora. Não, literalmente a chave. Eu acho que ele queria usar a chave. Ué, você pediu a chave. Eu mandei a chave. Não era literalmente a chave, mas... Mas ok. Infelizmente, meu irmão não volta com um belo par de chifres, gente. Mas imagina, um belo par de chifres com essa aqui com cabelo marrom e de fogo. Imagina. Que nem aquela que fica ali em cima, sabe? Fusão das duas. Pessoal, é isso. Não pode mais lutar em florestas. Eu falei exatamente isso. Amigo, eu tenho que te lembrar uma coisa. Sinto muito. Sinto muito, mas vai ter um piromaníaco. Fodeu, gente. É o fim das florestas. A gente não pode mais lutar em floresta como um todo. É, senão ela queima os inimigos. Isso é bom, mas queima a gente. Isso é ruim. E o meio ambiente, o que ainda é problemático. Aí foda-se. Queima a Amazônia mesmo. O que? Update ao vivo, velho. Exato. Seca update, seca updates. Só tem uma coisa a dizer. Ele com certeza não esperava uma coisa que mais upou no RPG ou faz ainda mais. Não, eu esperava, sinceramente. Eu já tava até pensando em você como o Ember. Com certeza ele não pensou isso, velho. Com certeza. Exato. Agora faltou só um perder a vida extra. Eu já tava pronta porque ele não pensou. Eu até comentei já com o Arthur. Cara, ligado que você é o próximo, né? Se ninguém morrer, aonde... A melhor coisa é que eu posso ficar imune a chama e gila ao mesmo tempo. Tonks. Aqui, chave da Amo nível 4. Ativar custa? Ativar custa? É verdade, peraí, peraí. Prontos. Ok, é isso. Ativar custa. Ativar custa. Análise. Meu Deus, finalmente a chave da Ember dá atenção e suporte, velho. Meu Deus. Bianca, seu golpe normal. Eu tenho que fazer algo por mim mesmo, agora tem um leão. Exato. Tem a Gwen lá, full life. Só me resta uma coisa a fazer. Eu volto full life? Yes. E como de energia, só pra saber? Tu tava com quanto? Eu estava com... Eu tava com vinte, na verdade. Eu chuto a Gwen. Te dou mais cinquenta. Eu chuto a Gwen. Tá com força. Eu adoro quando a gente chega nesse ponto de chutar o Gwen no inimigo. Eu não tenho energia pra nada. Você acertou o chute? Quanto é sua força? Mais um. Então é um D2. E a porrada do buff da chave. Mandou seu famoso D2 de dano. Agora a Gwen não está mais totalmente full. Vocês veem a Bianca muito brava, correndo e dando uma bicuda. E acerta a Gwen. A Gwen tomou o dano, mas você vê que parece que deu mais emocionalmente na Bianca. Porque ela se toma chapa de vé do que a própria robô. Ana, seu turno. Voa de fortíssimo. Mada, ele é brabo. Só tem um alto também, não precisa nem escolher agora. Vai, matem, minha Gwen. Acho foda que a única coisa que realmente bufou foi com ele a flammejante. Pô, nível 4. Já está quase no teto de upgrade. Você acertou? Vai até nível 5, só avisando. E dá pra upar mais? Se vai até nível 5? Vai até nível 5, dá pra upar? A Ana conseguiu dar 3 de dano na Gwen. A Gwen, por sua vez... Vai atacar... Versereatório. Versereatório. Bia. Ela ativa uma fumacinha em torno dela. Bia. Ainda bem que eu estou no alcance. Vê o turno, Bia. Eu? Sim. Gwen já fez o menu dela. Ativar a coisa de flammejante eu não ataco, né? Não. Agora essa é a questão. Só eu e o Arthur sabemos como funciona a névoa. Assim, a base. Eu ativo a chave da guinio como suporte. Assim, a base. O Q? Por quê? Por quê, né? Não dá dano como suporte. Eu sei. É porque a Ana é Deus. A Ana é Deus. Mais um e atenção. Tudo o que eu precisava. Oh, yes. Imune a Jeguinho. Oh, yes. Imune a Jeguinho. Se isso for alguma coisa de hipnose, eu seria imune com esse pó selvagem. Mas eu vou sentar isso. Não, não é isso que a névoa sagrada faz. Ok. Eu ativo o coelho da flammejante. Caguei. O Q? E eu começo a andar por aí. Pra ter a chave do togue. Ok. Como você vai pegar a chave do togue, eu tenho que tacar o meme. Tá com sorte, Beatriz. Ok. O meme se vai sair voando ou não. Mas a chave do togue... Claro que eu me fudi. Como sempre. Mas a chave do togue não... Ele não tinha... Ufa. Peguei. Ah, o togue... A coisa ia ajetar, só que na hora que ele ajeta, ele perde a força e só cai do lado do togue. Pum. Pum. Aí eu vou e pego. Pum. Pum. Deixa eu mandar a chave do togue que essa eu tenho. Yes. Yes. Não sei aonde. Peraí. Eu sei que você tem porque você colocou numa thumb e meio. Sim, entendo que tá matando. Só pra saber de uma coisa. Hã? É... Eu percorri todo o caminho de um lado ao outro do campo, né? É... Tipo assim, vamos dizer que toda a esquerda, assim, da onde tá Gwen... Não perto dela ou grudado nela, obviamente. Mas tá com o caminho de fogo. Ok. Cadê a porra do togue? Achei do togue. É melhor que eu possa ativar o fogo, no caso. É notativo. É. Quis, colocaram o salário na cara dura. Não nego o dinheiro. Tenho. Eu esqueci de mandar a informação do coiso do togue. É aí que eu sou um pouco bofo. Pegar o salário. Tá bebando. Foda-se. Quero terminar essa sessão antes que eu acabe o tempo. Ok. Noah. Your turn, my friend. Eu tenho que continuar atacando. Já posso atacar Gwen se virar... Não, agora... Agora eu só pode atacar normal. Amém. Vou dar dois golpes... Vou dar duas explosões sônicas nessa vagabunda. Que isso, velho. Piranha. Piranha. É. É. Ahn... Parampampam, parampam, parampam, cadê? Negativo. Lembra que o seu negócio fica negativo. Calma porra, tô procurando a minha atenção. Achei. Dezoito e dez. Cinco. Zero. Pode atacar os dois danos. Treze de dano. Que bosta. Treze menos... Esse é tudo? É. Treze menos quatorze de escudo. Zero. Mas eu tô no range, cacete. Ela fiquei imune durante a área dela. Você quer que eu pegue o negócio? Tem que estar dentro da área. Vocês estão tudo dentro da área dela. Vocês estão grudados com ela. Mas eu tô... É, eu falei RPG. Não precisa seguir exatamente a regra do WoW. Ela tinha uma área em volta dela. E ela tem escudo nessa área. Você ainda tá seguindo a regra porque ela ganha armadura e resistência mágica. Sim. Armadura e resistência mágica. Por isso que eu dei isso. Se vocês atacassem com outras coisas, aí dava mais meia. Mas ele atacou com um golpe que não dá meia. Só dá escudo. Então zero de dano. Bianca. Your turn. Já recuperei o controle do leão? Já. Se eu recuperar o leão, acho que você recuperaria o seu. Primeiramente. O leão retorna. Ele não... Não aguenta permanecer por motivos emocionais no combate. Ele não... Ele não... Ele não... Ele não aguentou matar a minha irmã. Você não deve fazer uma coisa, então. A gente mostra pra... A gente mostra pra... A gente mostra pra que toda que... A gente mostra pra que... A gente passa tanto tempo vendo a minha de luta. Pra não dar dano. Yes. Sabe que eu vou chutar... Sabe que eu vou chutar ela, né? Chutar canelinha. Você vai dar vários danos. De qualquer jeito. Ela tem 7 de escudo. Eu sei. Mas... De qualquer jeito. Ana. Seu turno. Meu Deus! Fortíssimo! Ok. Pode tacar... Tu é de fortíssimo? Uhum. Não precisa tacar dado. Ela tá imune a habilidades mágicas. Ah. Agora vocês descobriram isso. Ninguém sabia. Vocês sabiam tanto. Fogo é mágico? Análise. Ah... Sim. Porque você tipo... O fogo... O golpe de fogo é mágico. Mas golpe normal não. Hum. Tipo o coelho. Você invocou um coelho. Tá ligado? É mágico. Flecha de fogo. Mágico também. Hum. Porque você não anda com um isqueirinho pra botar fogo na ponta da parada. É só... Puxa. Ah, não. Aguinha agora. Eu preciso... Não quero F. Aí, é. Hum... Corta e recorte em... Bianca. Aí, tem gente daqui. É pra que pro chão? 9. 2... 2... 8... 7... 2... Tô sentindo que a Ryotu Gonta dá um strike nesse vídeo. Olha, talvez. Ou não. Tô pensando isso desde que eu coloquei a música da Aguin. Taca aí a sua esquiva. Tô pensando se essa bicha untar bola. Bianca tia. Oi? Esquiva! Rapidão. Eu quase fiz uma errada aqui. Ele quase apagou toda a ficha. De novo! Yes! Esquiva a velocidade, né? Yes! Uh! Esquivou! Hippopop, gente! Beatriz! Your turn, my friend! Mata ela! Pior que vai ser um ataque normal, né? Já que ela imune a fogo. Ela não tá imune a fogo, ela tá dando mais. Então, fogo. Minha flechada. É. Que, na verdade, não aumentou o dano. Não aumentou o dano. Fiquei triste. Tururu. Tururus. Mas é que também se aumentasse eu seria a deusa, então... É. Por que será que se eu não der, eu aumentei o dano? Deixa eu ver aqui a exclamação... Vai demorar um pouco, tá bom? Siga. Bota a calma enquanto isso. Uh! Um, mais, um, mais, um, mais... Mais... Mais, mais... Dois, mais, dois... Cara, tem muito buff, véi. Eu acho incrível que é só o F que tem 20 mil buffs, tá ligado? Pois é. Por que será? É... Eu acho que é só isso, velho. Aí, ó. Mais seis. Calma. É só isso mesmo. Análise. Deixa eu ver. Tem quatro só disso. Mais um, mais um... Eu vou atacar a lua no calcão round. Não bati nele. Nesse momento eu perderia a minha mira, né? Então... A minha visão. Deixa eu ver quanto é que é isso. Isso aqui é só sete, velho. Só que você perdeu um menos. Tá vendo? Tô vendo. Só sete, velho. Noah. Your turn, my friend. Por isso que eu odeio minha vida. A gente não vai derrotar a Gwen tão cedo enquanto ela tiver o... Welcome. Noah. Oi, 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 oi. Your turn. Ah. Da mesma coisa. Doubles. Do golpe sônico? Exato. Deixa eu só descontar aqui o negócio. Acertou primeiro. Quem diria? Noah tá dando dano do time. É, eu tô dando dano vírgula, né? Que eu tô atacando, mas eu não tô dando dano não. Na verdade ela tem escudo ainda. Então por que você tá atacando? Vai atacar muito. Se eu fosse mais um ele conseguir dar um de dano. Boa, Noah. Resumindo, ele quebrou o escudo todinho. Do golpe dele sim. Só que aí o escudo é pra cada bicho que ataca ele. Ah, tá. Não é um escudo geral. Bianca. Tu vai dar o chutinho? Pera, então... Um escudo depende só... É um redutor de dano igual o ranger da Ana, da Bianca, do Noah. Ah, tá. Eu vou dar o chutinho? É claro que sim. O que é que faz o quê? Que eu sente? Nada aconteceu feijoada. A fumaça se dissipa. Caramba, por que que ele tá assim? Vai, Ana. Agora a fumaça sumiu, Ana. Você pode voltar a atacar com coisas mágicas. Tu não é campeiro? Ana? Já amei. É o quê? Eu vou fortíssimo. Descer de porrada. Empatou. Desempate. Dana. Você acertou, Ana. Só falando de novo, porque, né? Pode ficar um pouco surpreso. 9 de dano, ok. Boa time. Vocês já deram 24 de dano nela. Falta pouco, falta pouco. A Gwen vai atacar o Noah, porque eu não ataquei o Noah até agora. Só por isso. Lembra que o maluco ainda tá no jogo. Noah, 15, e você? Naquele momento que você lembra que o maluco é dois alvos, não foi atacado ainda. É que eu fiz a Picuim. Noah? Felocidade, por favor. Se quiser tomar o dano, eu aceito. A determinação conta? Conta. Acho que não. Enquanto ele tem um debuff que conta sempre. De novo. Tem um debuff que conta sempre. É foda. Mas se bem que eu tenho tanto o buff que ele meio que conta. Ok, você se esquivou. É, tá certo. Brain passou o round. Bia? Bia de Beatriz. Bia de... eu... ok. Ele não está mais imune a fogo. Eu vou atacar o meu dano, porque eu sei que você vai comer meu cu. Ah... Olha o melhor... Eu fiquei top e velho. Pode tocar o dano aí já. De que jeito você quer, cara? Daquele jeito. Daquele. Olha... não descartem. Então vai ser com o Burn já incluso, tá ligado? Dose dupla. Oh, triste. Solidão. Sem o seu abraço apertar. 16 de dano. 40 de dano. Foi quase meu dano mínimo. Foi quase meu dano mínimo. Verdade. Tô dando o máximo de Burn. Com basicamente o dano mínimo da flash. Vai, Noah. Sabe o que que eu queria pro último nível da Embersica? O que? Stack de fogo. Anota aí. Vou anotar, vou anotar. Vai, Noah. O homem que consegue dar 20 mil explosão sônica, Sonis. O Sérgio e o homem. 14. Ele não acaba, não. Tomei ele. É porque é barato. É quanto? 20. Acho que é 20. Double dano. É 10. É 10. Caralho, é metade do meu custo pra uma flechada, velho. A flechada normal não tem custo, só lembra. A flechada normal é 10. Ela não custa, é só ativar o ar que custa. Então, ativo o ar que custa 10. É, isso nunca mais precisa gastar. 21. Só usa no menu especial. 61 de dano. Quanto ela tem de vida? Não sei, só tu sabe. Não me pergunte. Como você quer derrotar ela? Ai, caralho. Virando pedacinhos. Tá. O Noah, ele vai com... Ele vai, ele e o clone dele, pra cima da Gwen. Eles fazem meio que uma escadinha um com o outro. Como você tem que organizar, tá ligado? Um, eles vão correndo, um faz um pezinho, joga pra cima, ele dá um grito de um lado, ele joga pra cima, ele vai pra uma orelha, o outro eco eco, pula pra outra orelha e dá dois gritos ao mesmo tempo. E você derrota a Gwen. Isso foi na mente dele, na realidade ele tentou fazer isso, só que ele foi rolandinho mesmo. Poxa. Mal saber. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando. Não, tô brincando, você fez isso. Mal saber ele. Que robôs não tem ouvidos. Ih, ela é imune, peraí. Ok, o Noah faz toda a acrobracia pra poder derrotar a robô e vocês derrotam o robô de todos. E, ah, tá com sorte pra ver se a chave da Gwen vai sair voando ou não. Você não, você que derrotou. Fudeu. Puta que pariu. Treze. Ok, não saiu voando. Ai, que porra. Que bom o que? Você pode nem usar a chave, mano. O Noah segura, o Noah pega a chave da Gwen e ele estica o braço pra dar pra Bianca. Quero. Bom. Ok. Vocês pegam as chaves. A do Togui tacar a Beatriz, ok. E, fodidos, vocês retornam ao hotel para se curar e tirar uma boa sonequinha de sono. E a gente vai terminar a sessão aqui assim que eu curar todo mundo. Dois GHP, Ana. Três Beatriz. Três Bianca. Dois Noah. Podem tacar os seus D2 de sonequinha. A única parte engraçada do Tofu Life. Nois. Ah, porque você reviveu. Porque eu revivei, liguei com ele e fui pro outro lado do mapa. Noah curou mais dois pra ter mimido. Eu olho pra Ana que tá sem chave de suporte agora. Ah não, pera. É a Bianca. É a Bianca. Que tá sem coisa. Ainda tão. Bianca. Entrega aí. Aí eu entrego a chave do Tofu. A Bianca agora tem duas chaves pra usar desse bolo. Pegou a chave da Gwen, tá? Só pra deixar claro. Imunidade e ataque mental é bom. Ok. Vocês entregam as duas chaves pra Bianca. E... Vocês vão mimir. E a gente termina a sessão por aqui. E...